A gente quer colocar aqui no painel, pra vocês ajudarem, a gente tem uma divisão clara de três grupos e algumas pessoas soltas. Quero saber a opinião de vocês aqui sobre esses grupos, ó. E Leide, por exemplo, nada a ver, Leide. Quem? A Leide. A Leide me surpreendeu, achei que ela ia ficar acostada. Não, eu achei que ela ia jogar pra caramba. Eu também, a gente esperava muito dela. A gente tem aqui o Gnominho, né, que é o Gnomos com o Puxadinho. Temos aqui a nossa campeã Raquel, temos o Michel, temos Fernanda, Pitel, Giovana do Pezinho e Rodriguinho. Aparentemente, esse é um grupo fechado que é péssimo de estratégia. Eles conseguem pensar, mas a execução é um pouco fraca. Do outro lado, a gente tem aqui as fadas com o Alegrete. Então, temos Anne, Alane, Bia e Matheus. Esse quarteto está fechado. Aí temos aqui o novo grupo chamado Alphaville, né, que são Vanessa, Yasmin, Leide e Buda. Que é um grupo mais morno, pra não dizer... Planta! Aí temos aqui, em carreira solo, ainda não sabe se vai pra lá, se vai pra cá. Temos Isabelle, Davi e Bin Laden. Às vezes eles ajudam aqui, às vezes eles ajudam aqui, mas estão aqui um pouco perdidos, né. Então, temos grupo 1, grupo 2, grupo 3 e os sozinhos. Nesse momento, vocês gostam mais qual grupo? Gnominho, que é Gnominho com o Puxadinho, as fadas ou Alphaville? Ou também os gols solo aqui, né. Porque eu acho que eles também nem jogam mais juntos. Isabelle e Davi, acho que... Inclusive, Davi deu o alvo pra Isabelle hoje, disse que foi sem querer. Cortou o áudio. Como que é lá o queridômetro? Tipo, dá pra errar sem querer? Você é muito perto do botão? Dá pra errar, dá. Mas tá pensando muito rápido, tu são só 5, tipo, 30 segundos pra você fazer isso. É, é bem rápido, ele tem tempo. E aí tu tá apertando assim, ó, e não pensa. Entendi. E aí eu já dei também, já dei cobra sem querer. Mas uma dúvida que eu tenho, tipo, quem tá lá, consegue saber o que cada um deu em algum momento? Só se contar. Tem gente que se sente à vontade de falar. Porque se quiser meter o louco, você pode dar, tipo, cobra pra um monte de gente e, tipo, deixar o círculo pegar fogo. Você nunca viu eu no primeiro queridômetro? Você deu cobra pra todo mundo? Eu dei cobra pra todo mundo e todo mundo ficava, meu Deus, e eu rachando os bicos. Só que aí você não se avalia, né? Não. Mas aí... Mas eu combinei com alguém de me dar cobra. Ah, que aí ia ficar todo mundo, entendi. Ah, então é bonito. É isso que eu ficava pensando. Se quiser trollar todo mundo, você tem que deixar uns três sem. Pra não ficar na cara. Então, eu já fiz uma... Nossa mente perigosa é parecida, hein? Ah, rapaz. Não, eu tô com a gente que eu uso, né? É, é, tipo. Bom, é... Falando em queridômetro, vamos fazer o nosso torcidômetro aqui? Torcidômetro é o momento que a galera começa a mandar os emojis aqui de quem tá torcendo. E a gente tem um parâmetro, mais ou menos, de quem tá bem, quem tá com torcida. Então, ó, solta o torcidômetro pra nós. Vai, chat, com vocês. Manda aí o emoji de quem vocês estão torcendo. Geralmente o carrinho é o maior, que é o Davi. Mas às vezes dá um equilibrado. Às vezes aparece umas onças aqui da Fernanda, os morangos da Bia. Agora que tem alegrete no paredão, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, manda aí. Já temos aqui oncinha. Espere o chat aí pra gente ver. Temos aqui, ó. Enquanto vocês mandam. Tune a ruda. O Davi busca alianças e ele quer ter força no jogo pra não levar tantas pauladas. Com a saída da rainha amarga, o Davi se torna rei do castelo das fadas. Você tá falando que a Anny saindo, o Davi assume uma postura ali de destaque. Também acho. Tá todo mundo querendo tirar ele. A Anny, né? A Anny pra poder amenizar o jogo pra ele. E a gente, ele fez mal pro alegrete, nosso pitico. Quem? A Anny. É, ela deixou um... Tipo, ela magoou... Nosso pitico de quem? O nosso pitico do chat. Ela magoou o nosso pitico. A gente fica alegrete, então, pô, tem que pensar quem atrapalha mais. Olha, bastante carrinho, arquiflecha da Isabelle. Carrinho, carrinho onça. Teve umas rosquinhas, eu acho que é a Raquel. Ó, nossa diva aí crescendo. Vem, Raquel. Mostra a sua... Olha quanta onça. Mais rosquinha. E o... É a chimarrão, né? É, o alegrete tem. Alegrete tem, gente. Carrinho, tem que falar, gente. Eu não sabia que o emoji da Fernanda era uma onça. O seu também, né? Porque o meu é uma onça. Era uma onça? É, eu não sabia. Você tem ciúme do emoji? Ah, um pouquinho, né? Mas tá tudo bem. Já usaram o seu? Amor, quando a Jade entrar na noite, eu sabia antes do Brasil, porque o ex-empresário dela me ligou na noite, falou que você podia falar comigo. Eu falei, pode. É porque a gente vai usar o furacão. A Jade não abriu mão do furacão. Isso pra você tem algum problema. Falei, pra mim, não. Você se resolveu com os furacões. Porque você lembra dos furacões? Sim. É. E deu treta? Deu, né? Tanto que o Rico tirou o furacão porque os furacões... Ah, o Rico não fazia também era furacão. Lembra da fazenda? Tirou o furacão. Aí ele virou fogo. Mas e a Jade, e aí manteve o furacão? Manteve. Então você tá dizendo que a sua torcida derrubou o Jade Picom do Big Brother. Não. Quem foi o Arthur Aguiar? Eu tô dizendo que a minha torcida derrubou o Rico de ser um furacão. Ele foi fogo. E aí se você tá colocando palavras na minha boca que eu não falei. É, esse louco é só que ele é terrível. Então você derrubou o Rico, mas não derrubou o Jade Picom, é isso. Não, porque um furacão na verdade... É pior do que Jade Picom, é isso que você tá dizendo. Pior como assim. Porque ele teve menos força, é isso que a gente tá dizendo? Não, a torcida dele... Limãos ou limãs? Limãs. Limões ou fogos e furacões? Furacão. Furacão ou furacões? Furacão. Furacão. Então quer dizer que Nath vai puxar um fora... Fora onda? É isso que você tá dizendo. Eu não tenho nada, gente. Assim, eu tenho um pouquinho de ciúmes porque a onça me representa muito por causa da minha pele, né? É um emoji que eu usei desde o BBB, agora na Grande Conquista também. Tanto que a gente ficou em terceiro lugar, mas tá tudo certo. Quer usar? Usem, mas aí... Mas dá um negocinho. Deixa a equipe aí. Eu também todo ano falo, ninguém vai usar boné, ninguém vai usar boné, ninguém vai usar boné. Gente... Eu vejo um bonézinho azul perdido, uma galera do Servo mandava o boné azul. Eu falei, onde ele... Então, teve muito isso. E a galera manda mesmo, mas tá tudo bem, gente. Eu compartilho, eu não ligo mais a minha torcida lá. A galera me manda bastante mensagem, principalmente no Twitter, e falando sobre essas coisas. Então, mas tá tudo bem. É isso. Tchau. 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 Tchau.